Muito bem, vamos lá então. As apostas estão encerradas para essa luta, fechamos. Temos aí 28% de apostas do Sr. Lushin, jogando de Guerreiro Despertado e 72% de apostas em Pen Apple Pen, jogando de Valkyria Despertada. Muito bem, o retorno de uma lenda às arenas do Clube da Luta. Meu amigo, vamos nessa. Cá estamos com Pen Apple Pen. Já chegou com o buff da Despertada. Poucos amigos, vai avançando rapidamente para cima do Guerreiro. Temos ali uma Santidade, o Guerreiro vai nas costas, caiu no chão, tomou a derrubada. Lá vem a Terra Santa e é um abraço, meu Deus do céu. Um vacilo que o Guerreiro deu foi o suficiente. Pen Apple Pen joga no chão, já prolonga rapidamente com uma derrubada. O Guerreiro não puxa o V a tempo, cai no chão. E a Terra Santa entra fisgando a alma do garoto, sem piedade. 1x0 para a Valkyria, que aproveita muito bem aí o buff da Despertada logo no início. Você tá doido? Vamos para o segundo round. Agora quem puxou o buff da Despertada foi o Guerreiro. A Valkyria, por enquanto, vai mantendo a distância ali. Acho que o Pen Apple Pen já se ligou que ele tá bufado. Olha o Shift F, Valkyria joga ali a Santidade. Olha o puxão ali para atrasar a mobilidade do Guerreiro. A Valkyria vai enrolando ali para deixar o buff passar. Ela foi para cima, deu um contra-ataque, puxou o grebe. E mais uma vez temos o Guerreiro puxando o V. Quer dizer, na última vez ele não puxou o V, né? A vantagem dessa vez fica na mão da Valkyria. Dessa vez o Guerreiro conseguiu puxar o V. Temos a lança. Temos o grebe do Guerreiro. A Valkyria também ali não perde tempo. Luxinha consegue igualar a brincadeira. Foi para o chão, nem conseguiu sair do V. E é um abraço, combo prolongado bem no finalzinho ali com um arremesso. Um esmagamento, eu acho. Pegou ali no finalzinho, conseguiu prolongar o combo aí. Sem chance para o Pen Apple Pen. O Guerreiro agora consegue pegar ali na saída do V. Rapidamente deu o engage, jogou para cima no flutuante. Bateu, bateu, bateu no finalzinho. Parece que entrou ali um esmagamento, prolongou. E aí com o HP lá embaixo não tinha muito o que o Pen Apple Pen pudesse fazer. Vitória do Sr. Lushin, que empata a partida 1x1. Vocês acharam que ia ser facinho assim? Muito bem, vamos para o terceiro e último round agora. Mais um puxão do Pen Apple Pen. O Guerreiro ali segura com o Shift F. Super armadura com animação bem longa. Mais um Shift F. O Lushin vai rotacionando bem ali as super armaduras. O Pen Apple Pen está mantendo uma boa distância. Só se aproximando na hora de bater. Depois sai correndo desesperado. Temos o puxão. Os dois ali conseguem manter suas proteções em dia. Ninguém acerta ninguém. Olha a lança na cabeça da Valkyria defendida. Santidade. Mais uma vez o Guerreiro defende sem problemas. Olha o puxão de novo. Puxou. Olha o Grêmio no meio do puxão. A Valkyria achou que o Guerreiro ia ser intimidado por esse puxão. Foi para cima. O Guerreiro só pegou pelos cabelos. Jogou no chão e assumiu a primeira vantagem. Lushin. Cada vez mais próximo da vitória. Pen Apple Pen joga o Trazier. Guerreiro na paciência, na cautela. Deu bait. Olha a santidade. Tentou ali o flutuante do Guerreiro. Sem conexão. Pen Apple Pen novamente mantendo a distância. O Guerreiro vai para cima ali. Manteve a super armadura. Pen Apple Pen não consegue fazer nada. Uma luta estratégica. Os dois estão esperando. Não entrou, viu, Grêmio? É a chance. Como prolongado. Não levanta mais de jeito nenhum. Shift direito. E é um abraço. Partiu a Valkyria no meio. Vitória do senhor Lushin. O Guerreiro leva essa de 2x1. De virada. Os dois ali na estratégia pura. Esperando o melhor momento. Mas o engage do Guerreiro foi rápido demais. O Grab entrou. Pegou no meio da animação. Que a Valkyria estava. E aí, sem o ver nas mãos, não teve o que fazer. Vitória sensacional do senhor Lushin. 2x1 para o Guerreiro. 2x1 para o Guerreiro.